O show vai começar a vida. Talento muitos têm. Essa música é sensacional. Mas para brilhar nesse palco é preciso mais. Algo diferente, algo novo. Será que você se encaixa aqui? Os melhores irão embarcar em uma jornada rumo ao prêmio de 50 mil reais e a chance de se tornarem verdadeiros astros. Nova geração. Estreia segunda, 16 de janeiro no SBT. Nova geração.